Música Sejam bem-vindos, virginianos, virginianas. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que bem, espero que muito bem. Sejam bem-vindos a mais uma previsão com a nossa Lore. Previsão essa do ano de 2024, o ano astrológico que se inicia com a Ares, em março e vai até março do ano que vem, certo? Então, vale até março do ano que vem essa previsão e pega também agora o começo do ano astrológico, final de março e o mês de abril, certo? Lembrando, temos a oficina astrológica, oficina online de astrologia, tá? São três horas a oficina e você vai saber ler o mapa depois de fazer essa oficina, eu até garanto, mesmo sem saber nada de astrologia, tá? E se você já sabe ler o mapa, você vai saber ler o mapa bem pra caramba, tá? Saber coisa que outros astrólogos não sabem. Inclusive, música das esferas, a relação da música com a astrologia e como isso auxilia na interpretação musical. Tá bom? Então, dito isso, vamos lá. Virgem, temos o ascendente em gêmeos, tá? Lembrando, pessoal, esse é o mapa da interpretação, não é o seu mapa astral. O seu mapa astral é calculado com a sua data nascimento. Às vezes o pessoal pergunta, ah, mas você falou que o mapa tá com ascendente e tal, meu ascendente não sei o que é. Porque esse daqui não é o teu mapa de nascimento. Esse daqui é o mapa da interpretação do ano, né? É o mapa do ano de 2024. Não é o seu mapa, tá? Então, beleza. Vou explicar, deixar bem explicadinho pra virgem que gosta, né? É o meu lado virginiano, tem um pouco no mapa também. Beleza, pessoal, então, gêmeos. Então, virgem, você mais, um pouco mais etéreo, um pouco menos prático, mais coletando informações, mais curioso, né? No mundo, mais no mundo mental mesmo. E isso ligado à sua carreira. Então, talvez você organizando as coisas no trabalho, você organizando o seu, né? O seu modus operando, a sua, né? Mas não somente a sua casa, mas, digamos, a sua casa, a sua organização pessoal, né? Suas emoções, seus pensamentos, seus planos, seus planejamentos, tudo, certo? O seu financeiro. Então, esse momento de você estar mais no plano das ideias, mas levando a uma ascensão aqui na questão do trabalho e também um desenvolvimento espiritual que está por trás disso, tá bom? Então, você vê aqui que ele vai para a casa 10 e depois vai para a casa 9. Então, gêmeos, regente Mercúrio, Mercúrio está em Ares, regente de Ares Marte, que está ali em Aquário, certo? Aí, olha só, é isso aí mesmo. Então, virgem, você busque ler, busque, sabe, ser um pouco mais aéreo, né? Observe aquelas pessoas que são mais aéreas, assim, busque ser assim, busque se comunicar bastante, tá? Busque se comunicar bastante, ler muito, buscar, seja curioso, tá? Seja curioso, seja um pouco mais, seja mais fluido, menos pé no chão. Não sei se, como que vai ser para você fazer isso, né? Mas, de alguma forma, é interessante você buscar isso, tá? Seja como o vento, né? Ouça uma música, tem uma música de uma banda chamada Gaia Piá, que é Ouro da Terra, né? Livre como o vento, pra longe chegar, pra longe chegar, sentindo, livrando sentimento, que nos chegam na beira do mar, é na beira do mar. Gente do céu, essa música casou certinho com esse mapa que saiu aqui pra vocês, aqui, viu? É isso aí que vocês têm que seguir, ó, escutem essa música, tô falando sério, ouçam essa música, Gaia Piá, Ouro da Terra, e sigam, usem essa música como um mandamento religioso do ano de vocês, tá bom? Livre como o vento, pra longe chegar, recebendo os sentimentos, ele chega na beira do mar. Inclusive, busque o elemento água, tá? Busque momentos perto de rio, perto do mar, tá? Esse contato com a água, tá? A fluidez, quando puder, vá, quando puder, não precisa economizar, né? Independente da situação financeira, quando der, vá a um restaurante, tá? Lugares que tenham essa energia de câncer. E, inclusive, isso daqui, ó, uma coisa boa pra relação a dinheiro, ganhos relacionados a esses lugares. Então, talvez tenha algum projeto, tenha algum cliente, tenha alguma possibilidade de trabalho relacionado a algum desses elementos. Câncer também é um elemento de acolhimento, hotelaria, restaurantes, bares, trabalhar com comida, trabalhar com público, tá? Receber as pessoas na sua concha, como o caranguejo que tem a concha forte, sólida, fora e por dentro é aconchegante, né? A caranguejo, enfim, o arquétipo de câncer, né? Aí, olha, viagem, possibilidade de viagem, tá? Pra um lugar distante, relacionado à água, ou pela água. Lembrando, pessoal, quem quiser fazer a consulta comigo, entrar em contato pelo 41999-602377, beleza? Manda um atos lá pra fazer a sua consulta, a sua leitura do seu mapa astral, né? O mapa astral que é similar a esse, a diferença vai ser as posições dos signos dos planetas, etc. Né? Essas linhas que aparecem. Então, se você tiver interesse, só entrar em contato comigo. E também tem a oficina, né? Que vai acontecer, que é um valor mais barato, né? Mais tranquilo, assim, mas que você também consegue dar uma estudada no seu mapa. Você vai aprender a ler o seu mapa, só que daí são com mais pessoas, né? Mas eu também vou dar uma olhada no mapa de cada um, tá? Então, é uma oportunidade. Agora, pra você ter o teu mapa, né? Investigado mesmo, questões específicas, sabe? Você pode perguntar qualquer coisa, gente. Tem gente que vem com questão de filho, tem gente que vem com questão de imóvel, tem gente que vem com questão de emprego, de relacionamento, de saúde e tudo. E tudo isso a gente investiga no mapa, tá bom? A gente consegue deduzir tudo isso pelos arranjos. Isso, claro, com muito estudo, né? Muito estudo prévio, muito estudo de ambos, né? De saber como ler e estudando bem o mapa, né? Pra chegar aí nas expostas dos querentes, dos nossos clientes, tá bom? Então, quem quiser, é só entrar em contato pelo 41999-602377. Continuando. Virgem, questão de relacionamento. Quem que aparece aqui? Sagitário, tá? Energia de Sagitário. Energia de Libra. Então, Libra, Sagitário, Peixes, Touro. É isso aí. Então, voltando. Libra, Sagitário, Peixes e Touro. Beleza? Virgem, então é isso. Ficamos por aqui. Pessoal, um excelente 2024 pra vocês. E nos vemos na próxima previsão, que deve ser a previsão específica do mês de abril. Beleza? Um grande abraço e até a próxima. Falou!